Novo SUV totalmente elétrico da Honda promete balançar o mercado automotivo elétrico Por que gente? É um carro realmente que entrega muito pelo preço que a Honda sugere que vai vender Eu tenho certeza que você vai adorar conhecer esse carro Então eu vou pedir para você antes de iniciar esse vídeo Amassa o like aí e não deixa de me contar de onde você está assistindo esse vídeo Meus amigos, fica até o final que deu trabalho para fazer, mas o vídeo está interessantíssimo Tenho certeza que você vai gostar Novo SUV elétrico da Honda chega em 2024 2024 é carta na manga para concorrer diretamente com BID, GWM, Volvo Entre outras marcas que a gente tem no Brasil aqui Meus amigos, a Honda não está para brincadeira não, tá? O carro que ela está para trazer é diferenciado, né? Lembrando que a Honda tem boa parte do mercado Porque tem um nome bem feito aqui no Brasil, né? Aqui as pessoas gostam desse carro Gostam dessa marca E eu acredito que esse carro vai vender sim, sabe? O novo SUV elétrico da Honda já está anunciado e promete bastante Isto porque, além de estar completo de tecnologia, potência, design Ele é um exemplo de eletrificação Todos os detalhes que já sabemos Você vai conferir agora Fica até o final do vídeo Deu trabalho para fazer Mas eu tenho absoluta certeza Que você vai gostar de saber O Acura Olha o nome do carrinho Acura ZDX É um novo SUV elétrico Da Honda Que deixará 2024 Bem luxuoso É um carro diferente O Acura É a divisão de carros de luxo da Honda Que revelou o seu próximo lançamento já Na Monterey Car Só para vocês terem ideia O novo Acura ZDX Este Este é a marca que estreia 100% elétrico Das empresas Disponível em duas versões Vejam bem É o ZDX É o ZDX T YPS Este SUV Chega no mercado global Em 2024 Então É um carro bem esperado Um carro que As pessoas Realmente vão gostar De conhecer E eu acredito Que vão querer comprar Agora precisa ver Quanto vai custar Em terras topiniquins Lembrando que tem mercado Para tudo Apesar de ainda Termos Informações Limitadas Especula-se Que algumas especificações Por exemplo Do ZDX TYPE Deve vir Equipado Com motor De cerca De 500 cavalos Enquanto A versão de base Deverá contar Com aproximadamente 340 cavalos Lembrando que Isso já é muita coisa Sistema de carregamento DC Fast Charge Capaz de atingir Taxas de até 190 kW Segundo o fabricante Em 10 minutos É possível Recarregar Cerca de 130 km De autonomia É bem rápido Né gente Por fim A experiência De áudio Será de luxo Graças ao sistema Do som Da Bang Ou Finzen Já a tecnologia ZDX TYC Contará com Assistência Ao estacionamento Automático E um avançado Sistema De condução Autônoma Hoje em dia A maioria dos carros Estão saindo Semi Autônomo Um carro interessante Tocando no assunto De preço Estima-se Que o Acura Que o Acura Terá um custo Inicial Em torno De 60 mil dólares Cerca de 294 mil reais Já a versão Mais completa Eles chutam 70 mil dólares 343 mil reais Além disso A Honda Planeja Inovar No processo De vendas Adotando O modelo Digital Onicanal O início Das pré-vendas Está prevista Para este ano Com as primeiras Entregas Agendada Para o início De 24 Interessado Pode se inscrever No site oficial Para obter Informações Antecipadas E detalhes Sobre a reserva Do Acura ZDX O lançamento Do novo Subelétrico Da Honda Não é por nada Obviamente Afinal A montadora Precisa Se posicionar Mesmo Destinado A um público Limitado O novo Acura ZDX Sem dúvida Terá papel Importante Nessa disputa Se ela Não se posiciona Se ela Não consegue Mostrar Para as pessoas Que gostam Da marca Que ela Está Sim Disposta A competir Com BID Com GWM Com a própria Volvo Ela vai ficar Para trás Por isso Que ela já Se posicionou Já disse Que vai trazer Esse carro Para o nosso mercado Vai trazer Esse carro Para a maioria Dos mercados E é um carro Que realmente Entrega Muita coisa Por um valor Assim Razoável Gente Para quem É dono de Honda Quem compra Honda Sabe muito bem Que o carro da Honda Nunca foi barato Mas é um carro Competitivo É um carro que Realmente Interessante Se você Ficou no vídeo Até agora Você gostou Amassa o like Que é importante Para nós Compartilhe o vídeo Nos grupos De WhatsApp Desce na descrição Do vídeo E não deixa De visitar Nossas lojas Oficiais Na Amazon Na Shopee Eu tenho certeza Que você vai gostar Tem alguma coisa Lá para você Sempre Que eu separo Com muito carinho Sabe Eu faço Grandes listas Eu tenho certeza Que você vai gostar Se comprar lá Coloca nos comentários Aqui O que você comprou E quando foi Que chegou Para você Porque é importante A gente compartilhar Também essa informação Com outras pessoas Tchau Tchau Tchau